Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Boa noite, está começando agora o Expresso Regional com as principais notícias da região centro-sul do estado. A Polícia Civil realizou a Operação Anjos da Lei na região com o objetivo de combater o tráfico de drogas. A ação teve preferência em buscas próximas a escolas. Conforme o delegado Vladimir Uraque, da 29ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Barra do Ribeiro, Camacuã, Cerro Grande do Sul, Cristal e Tapes. Na ação, cinco indivíduos foram presos e três adolescentes apreendidos pelo crime de tráfico de drogas. Ainda na abordagem foram apreendidos cocaína, crack, maconha, uma arma de fogo e dinheiro. Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrição do Sisu. Nesta edição, o programa oferece mais de 57 mil vagas em 68 instituições públicas de ensino superior em todo o país. As inscrições são feitas apenas pela internet. Pode concorrer às vagas quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 e obteve nota acima de zero na redação. De acordo com o último balanço do Ministério da Educação, até a noite da quarta-feira, mais de 330 mil candidatos haviam se inscrito. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 18 de junho. Até 27 de junho, 492 municípios gaúchos receberão doações de calçados esportivos para a campanha Desafio Social, a ação integrante do Dia do Desafio 2018. A atividade tem o objetivo de arrecadar tênis e chuteiras para serem repassados a entidades sociais locais. O projeto tem a finalidade de beneficiar crianças e jovens e incentivar a prática de esportes, assim como é um convite à solidariedade. As ações podem ser entregues nas unidades Sesc e Senac de cada cidade, participante do Confronto Saudável e nas Prefeituras. Já até o mês de setembro, as unidades Sesc também são pontos de coleta da campanha do agasalho do Governo do Estado. A Polícia Civil de Itapes, com apoio da Brigada Militar, desencadeou na tarde desta quinta-feira uma operação contra casas clandestinas que realizam jogos de azar no município. Cerca de nove máquinas caça-níqueis foram apreendidas em seis locais diferentes durante a operação no município. Cerca de 22 policiais civis participaram da ação. A operação foi coordenada pelo delegado regional Vladimir Uraque e pela delegada de Itapes, Fabiane Bittencourt. A CIDADE NO BRASIL